Alô amigos do Pesca e Pescaria, estamos aqui no rio Araguaia, Eldorado, diretamente de Uberlândia, Minas Gerais, Brasil. Você aí dos Estados Unidos, da Austrália e do Japão, aprenda conosco a fazer bushcraft. A gente veio passear, não tinha muita coisa para fazer para pescar, você vê que está um tempo, está ruim, o tempo está ruim, olha o tempo como é que está, olha o tempo como é que está, olha lá, está pescando? Não. Está só com a minhoca na água, só está com a minhoca na água, então nós resolvemos fazer o que? Um churrasco, um churrasco à mineira, olha só a nossa ideia, compramos um fogareiro, esses fogareiros de álcool barato, baratinho, baratinho, vinte reais, trinta reais, quarenta reais, no máximo cinquenta reais e fizemos, olha aí que beleza, estamos fazendo aí um steak, aqui dentro nós temos a cebola, o limão, ali nós temos o pão, enfim, bushcraft é isso, é a arte de viver no mato, e você meu amigo, do mundo inteiro, pode fazer bushcraft com a família, meu sobrinho, eu sou o Marcos Araújo, ele é o Edgar, 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 eu sou o Marcos Araújo, ele é o Edgar, meu sobrinho, e vamos dar uma olhada no local que a gente está, olha que maravilha de local, dentro da cidade, a vinte e dois quilômetros de Uberlândia, veja só, veja só, veja só, veja só o nosso tablado, veja só o nosso lago aqui, no Eldorado, Represa, Aguaia, Eldorado, esse rio maravilhoso, esse rio de aproximadamente uns quatro, cinco quilômetros de distância, na verdade é um rio Típico da região, represado, ele passava, eu pegava lá naquele fundo, fundo lá, lá naquele fundo lá, lá naquele fundo lá, tem um pesque pague especial, o pesque pague do abelardo, e aí o peixe some de lá, pula para cá, e nós pegamos o peixe de cá, de graça, sem pagar, e olha que beleza de rio, olha que beleza, vamos dar uma panorâmica do lugar que a gente está, meus amigos do YouTube, aquele abraço para vocês, e vamos agora, deliciar aquele churrasco, feito debaixo da árvore, que é o nosso, e agora está batendo, o peixe está batendo, bate o peixe, está batendo, bate o peixe, pescaria boa é isso, é diversão com a família, aquele abraço YouTube, nos falamos semana que vem, aqui no canal, pesca e pescaria, aquele abraço. E aí